Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do Banco do Brasil. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei e inscreva-se. Um banco tem agências em três regiões do país. Em cada região, trabalha-se com a comercialização de três segmentos, seguros, previdência e consórcios. Cada equação linear que compõe o sistema abaixo representa a capacidade de uma regional de produzir valor agregado para o banco em cada segmento de atuação, lado esquerdo das equações, visando ao alcance das metas de lucro operacional em milhares de reais, lado direito das equações. De acordo com esses dados, verifica-se que a contribuição de um dado segmento que atinge exatamente a meta de sua região é D, e aqui tem os valores. Então, a gente vai ter que resolver esse sistema. Bom, um primeiro passo aqui, que seria interessante, seria a gente somar todas as equações do sistema. Caso a gente some todas as equações do sistema, a gente obterá 5 mais 3, 8, mais 2, 10. 5 mais 2, 7, mais 3, 10. 4 mais 4, 8, mais 2, 10. 5 mais z é igual a 540 mais 720 mais 690. Já fiz a conta aqui para você, vai dar 1.950. Vou pegar toda essa equação e dividir por 10. Então, eu obterei x mais y mais z é igual a 1.950 por 10, vai dar... 195. E vamos pegar aqui a terceira equação, que seria 3x mais 3y mais 2z igual a 540. Para a gente resolver esse sistema aqui, basta a gente fazer o seguinte. Basta a gente multiplicar por menos 3 a primeira equação e somar na segunda. Se a gente fizer isso, nós obteremos 3x menos 3x cancela, 3y menos 3y cancela, 2z menos 3z vai dar menos z, e aqui vai dar 540 menos 3 vezes 195. Caso você faça essa conta, você obterá menos 45. Isso quer dizer que o z é igual a 45. Quem é o z, afinal? Consórcio. Então, vamos pensar aqui nos consórcios. Aqui, 180 mil no segmento de consórcio, na região norte. Na região norte, o segmento de consórcio é 2z. 2 vezes z vai dar 90 mil. Portanto, vai dar 90 mil aqui. Então, essa daqui está errada. Mais algum fala de consórcio? Não. Só fala aqui de previdência e seguros. Portanto, terei que encontrar as outras variáveis. Mas como z é 45, eu posso pensar da seguinte maneira. x mais y mais 45, que é o valor de z. Tudo isso é igual a 195, que é a primeira equação. Se eu passar o 45 para o lado de lá, eu obterei x mais y é igual. 195 menos 45 dará 150. Vamos agora substituir uma das equações aqui. Vou substituir a primeira equação aqui. Só lembrando vocês que aqui nós temos 2x mais 5y mais 4 vezes z. O z é 45. 4 vezes 45 vai dar 180. Tudo isso igual a 690. Então, passando essa equação para cá, nós obteremos 2x mais 5y. Agora vem. 690 menos 180 vai dar 510. E agora a gente obteve um novo sistema. Então, vamos lá. Vamos encontrar o valor de y aqui. Caso a gente encontre o valor de y, basta multiplicar por menos 2 e somar a segunda equação. Menos 2 vezes x dá menos 2x, mais 2x cancela. 5y menos 2y vai dar 3y. E 510 aqui. Menos 2 vezes 150 dá menos 300. 510 menos 300 vai dar 210. Passa o 3 dividindo. O y, então, é igual a 210 dividido por 3. Portanto, o y será igual a... 210 por 3, 70. O que é o y? Previdência. Então, vamos ver. Previdência. O que ele fala aqui de previdência? Aqui, 400 mil em previdência na região sudeste. Sudeste. 400 mil em previdência é 2y. Então, seria 140 mil. Portanto, não é isso. Então, não é isso. Aqui, 180 mil de previdência na região sul. Na região sul, será 5 vezes y. 5 vezes 70 dará 350 mil. Portanto, também não é essa. Bom, então, a gente já fez aqui da previdência. Falta agora fazer o de seguro. O seguro seria o x. Então, pensa comigo. Se x mais y é igual a 150 mil e eu já sei que o y é 70 mil, então eu terei x mais 70 é igual a 150 mil. Passa o 70 para o lado de lá. Essa equação veio daqui. Passa o 70 para o lado de lá. x, então, será igual a 80 mil. O que é o x? Seguros. Vamos ver, então. Na 160 mil de seguros na região sul. Na região sul vai ser 2x e 2 vezes 80 dará 160 mil. Portanto, corresponderá a alternativa A.